No Nação dessa semana, brasileiros que procuram cursos para aprender as línguas africanas que influenciaram o nosso português. Vocês têm que cuidar, pois, aon quer dizer eles, né? Se você falar aon, essa é língua, a língua yurubá, é tunal. Tem que estar no tun certo, do, re, mi, para outro poder entender. E o preconceito presente em nosso vocabulário. A concepção do preto é o estranho, do preto é o ruim, de que o branco é o natural, cria uns ciclos absurdos que vão impactar desde a autoestima até estruturas sociais. Nossa linguagem está cheia de expressões preconceituosas. Cabe a nós ir destruindo isso. Quarta, 10h30 da noite.